Música A Alerj celebrou os 30 anos do Dia Internacional da Família com a realização de um simpósio no plenário da casa. A iniciativa foi da Frente Parlamentar de Políticas para Famílias, presidida pelo deputado Márcio Galberto. O foco do evento foi discutir a educação parental e as políticas públicas em prol do fortalecimento dos laços familiares. A importância da estrutura familiar foi exaltada como elemento fundamental na dinâmica da construção dos valores essenciais à vida. Quando a Alerj, esta casa legislativa, a casa do povo, abre as portas para que nós celebremos uma data tão significativa para aqueles que valorizam a família, isso tem uma capital importância. Então, este é o objetivo desse evento que nós estamos sediando aqui hoje na Alerj, que eu estou presidindo. A valorização dessa instituição tão importante para nós, que é a família e tudo aquilo que ela comporta, a família que infelizmente tem sido tão atacada. Então, quando a família é atacada, a sociedade perde, quando a família é valorizada, a sociedade ganha com isso, se enriquece, tem bons frutos. É isso que nós queremos celebrar nesta tarde aqui na Alerj. O parlamentar também falou sobre a parceria com a deputada federal Cris Tonietto, que preside na Câmara a Frente Parlamentar Mista contra o Aborto em Defesa da Vida. Hoje também é a celebração dessa parceria, desse trabalhar em conjunto, o que é muito importante. Então, nós estamos cada vez mais estreitando os nossos laços para que as pautas estaduais, a Câmara tome conhecimento e nós, enquanto Estado, enquanto Parlamento Estadual, tomemos conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo também na Câmara Federal. Então, isso também faz com que toda a sociedade se enriqueça e ganhe com essa parceria. A deputada também foi uma das palestrantes do evento. Defendeu que a instituição da família deve preceder o Estado e servir de base para a elaboração de qualquer política pública. E explicou como andam as discussões em âmbito federal sobre as questões ligadas ao aborto. A gente tem como norte principal as causas que são caras à sociedade brasileira, a defesa da vida e da família. A defesa da vida, claro, desde a concepção até a morte natural. Então, ali, por exemplo, essa semana, inclusive, está para ser votado o requerimento de urgência de um projeto de lei que a gente reputa de máxima importância, que é o PL 1904, de 2024, que ele vai agravar a pena do aborto. Ou seja, ele vai, a partir das 22 semanas, onde a viabilidade fetal é presumida, há uma equiparação entre o crime do aborto com as penas do homicídio. Ou seja, é um projeto que, na minha opinião, é dos mais importantes para frear a cultura da morte, ainda mais nesse momento. Além dos parlamentares, o evento também teve como palestrantes a professora Ângela Gandra, ex-secretária nacional da Família, Mariléia Silva de Paula, subsecretária estadual de Prevenção à Dependência Química, Marcelo Couto Dias, da Prefeitura de Osasco, Rodolfo Canônico, diretor executivo de Family Talks, e Lília Nunes dos Santos, mestre em Direitos Humanos, que trouxe para o debate o programa Famílias Fortes como um caso de sucesso. Baseado em uma metodologia britânica, o programa tem o objetivo de reduzir a agressividade, o comportamento antissocial, o uso de drogas e melhorar o desempenho acadêmico e o engajamento escolar. Esse programa é recomendado pela União ADC, pela ONU, pela Unicef, porque ele é um programa que vai trabalhar a prevenção de comportamento de risco entre crianças e adolescentes, a partir de uma metodologia de fortalecimento de vínculos familiares, trabalhando aí, treinando as habilidades parentais. Os resultados são sensacionais porque alcançam a redução do consumo da procura por álcool e droga, a prevenção nesse sentido, mas redução da evasão escolar, redução da iniciação sexual precoce, favorece o bom desempenho acadêmico de crianças e adolescentes, o bom desempenho escolar. São muitos os resultados que demonstram que é uma metodologia eficaz e que está prontinha para ser aplicada.